Música Vocês esperam na intervenção divina Mas não sabem que o tempo agora está contra vocês Vocês se perdem no medo de tanto medo De não conseguir dinheiro pra comprar sem se vender E vocês sabem seus esquemas, ilusórios continuam Só fingindo que o mundo ninguém fez Mas acontece que tudo tem começo E se começa um dia acaba, tenho pena de vocês Oh, 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 oh Oh, 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 oh E as adeias de ataque nuclear Poupa de neutros não foi Deus quem fez Alguém um dia vai se ligar Vocês são ferros, pensam que são reis Não quero ser como vocês Eu não preciso mais Eu já sei o que eu tenho que saber E agora tanto faz Robert Cláudio Eu já sei o que eu tenho que saber Três crianças sem dinheiro e sem moral Não ouviu a voz suave que era uma lágrima E se esqueceram de avisar pra todo mundo Tal se ela tivesse nome E era a Fátima E de repente o vinho virou água E a ferida não se encatrizou E o limpo se sujou E no terceiro dia Ninguém ressuscitou Ah, 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 ah Se inscreva. Se inscreva.